Aleluia! Gente, a paz! Deus abençoe a todos que nos vê e nos ouve aqui do altar Verdade e Vida, onde estamos neste momento congregados para a glória de Deus. Veja bem, Deus colocou no meu coração a palavra, e essa palavra é um tema muito antigo da Bíblia, um dos mais antigos, e da minha vida também um dos mais antigos sobre perguntas de Deus. Como eu estou neste momento voltado muito para escrever um livro, que já está no editor, onde vai ser preparado, então eu estou procurando todos aqueles estudos antigos, e eu encontrei este estudo, que há muitos anos, ou 42 anos por aí, quando eu recebi essa palavra do céu diretamente para o meu espírito, e guardei, e agora achei muitos escritos antigos devido a este livro, e achei essa palavra, as perguntas de Deus. A Bíblia nos mostra em vários lugares, Deus perguntando, mas tem uma pergunta que é o o texto áureo de todas as perguntas, foi dirigido a Adão, pós a queda de Adão, quando Adão peca, come o fruto que não deveria comer, a serpente prevalece sobre Adão e Eva, e aí Deus vai para o ambiente, porque Deus não sai do ambiente, Deus, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas existem lugares que Deus está para diálogo, para conversa, para interagir o projeto do céu, com os céus e com o homem. Então é muito interessante quando a gente entende que Deus quer compartilhar o segredo do céu, com os céus e com o homem. Porque os céus é tudo que Ele criou, o ambiente que Ele formou, gerou, para que o homem administrasse este ambiente. O homem tem o poder de administração, e o céu, o céu é o lugar secreto da divindade, que é Deus. Ele vive dentro do céu, é o ambiente dele, é dele, é dele. ninguém chega lá. Só chega que Ele permite por arrebatamento ou êxtase espiritual muito bem considerado, porque aquele ambiente Ele vai mostrar coisas secretíssimas. Mas os céus, que é o ambiente que Ele criou, Ele transfere do céu para os céus, e vem contactar com o homem. Quando o homem entende o propósito de cima para baixo, ele se realiza em Deus. Então as perguntas sempre são voltadas para um objetivo. Então quando Adão peca, ele erra, no versículo 8 de Gênesis 3, diz que ele e Eva, ele e a sua mulher, o homem e a mulher, ouviram a voz de Deus que passeava naquele ambiente. Olha que coisa tremenda, eles ouviram a voz de Deus que passeava naquele ambiente. Então Deus passeava no ambiente. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, quando andavam no jardim, da viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja bem. Eles sabiam que Deus viria o ambiente. Nós sabemos que Deus vem aqui. Aleluia. Acabamos de cantar sobre o Espírito Santo, sopra, batiza, unge, faz, faz de novo. Aleluia. Então quando a gente se reúne aqui, quando nós nos reunimos nesse altar, você aí onde você está, eu aqui e o pessoal junto que aqui estamos, Deus está nesse ambiente. porque é um ambiente que ele construiu para ser adorado, para ser ouvido e para obter resposta daquilo que nós precisamos responder a ele. Então é interessante que o homem sabia que Deus estava no ambiente. mesmo pecado, mesmo nu, mesmo despido, mesmo consciente, que cometeu um deslize, que cometeu um pecado, meu Deus, de alta gravidade, que era comer aquele fruto. Mas ele sabia que Deus viria ali. porque Deus todos os dias estava ali. E o homem sabe disso. Às vezes o homem pega como Adão pegou, folha de figueira, coisas paliativas, religiosidade, para se cobrir, droga, álcool, ele se cobre com alguma coisa pejorativa, negativa, paliativa, ele se cobre. Mas ele sabe que acima de tudo existe um Deus. E existe um Deus que criou os céus para viver com o homem. E tem o céu onde Deus vive para a eternidade e todos nós um dia veremos como ele é. Mas é interessante que Adão ouve a voz, Eva ouve a voz e se esconde. Olha só, primeiro se esconde atrás de uma folha de figueira. Agora estou escondido atrás de uma árvore, com o sentimento maligno, o medo. E Deus, no versículo 9, olha para aquela direção onde Ele está e fala, aonde estás? Olha a pergunta de Deus, aonde estás? Ou, onde estás? A última parte do versículo fala isso. chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? é como se, de repente, eu aqui, você aí, eu perguntasse, aonde está os seus pensamentos? aonde está as suas emoções? aonde está o seu sentimento? dizer, você está perto de Deus, mas está pensando no fracasso. Está perto de Deus, mas está pensando na derrota. Está perto de Deus, mas está pensando em coisas paliativas, destrutivas, negativas. E a gente não chega ao nível da adoração perfeita, da gratidão perfeita, do louvor perfeito, porque nossa mente está cocheando em algum lugar. Aonde está? É como se ele perguntasse, aonde está os seus sentimentos? Que outrora você tinha, a meu respeito? Sentimento de respeito, sentimento de temor, sentimento de adoração, sentimento de criação, minha, da sua vida? Aonde está esses pensamentos? Que pensamentos permeiam a sua mente agora? Aonde você está? E eu perguntaria agora a todos que me veem e me ouvem, aonde você está neste momento? Preso a um pecado, a um sentimento pecaminoso, a um sentimento de queda, de fracasso, de destruição, preso a um sentimento de ódio, de vingança, preso a emoção fracassada, a síndrome do mundo psicológico, preso aonde você está? Era uma pergunta, era uma pergunta que ia por dentro do homem e a resposta é terrível, estou com medo. Meu Deus, o medo de Deus, medo do Criador, gente, perguntas que o Senhor Deus faz e ele quer uma resposta. Eu acho muito bacana quando a gente olha ali o capítulo 16 do Gênesis, quando Abraão peca, ele comete um deslize, ele ouve Sara e vai se envolver com Aga e vai gerar um filho. capítulo 16 ali, verso 7, nós olhamos que Aga foge, Gênesis 16 7, Aga foge da presença de Sarai, sua senhora. E aí o anjo do Senhor, o anjo tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto a fonte no caminho do sur, disse-lhe, Aga, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? De onde vens? Da onde você vem? Para onde você vai? Perguntas. Da onde você vem? Você chegou até aqui e para onde você está indo? qual é o destino final da sua vida? Aonde vai terminar a sua história? De onde vens? Para onde vais? Será que não é uma pergunta que Deus nos faz? De onde vens? Vem da onde? Que mundo você vem? que miséria que miséria você viveu até aqui? Qual fracasso? Que pecado você cometeu? Qual deslize que você cometeu? É interessante isso demais? De onde vens e para onde vais? E ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Meu Deus! É interessante que o anjo vai dizer para ela no verso seguinte, olha só. gente, veja bem como a resposta é tremenda. Diz-se, Liaga, Sarai, de onde vens e para onde vai? O verso seguinte, o verso 9, olha só. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora, te humilha sobre as suas mãos. se você quer ser uma vencedora, não adianta fugir de onde você estava para aqui e daqui tu não sabe para onde vais. Se queres viver a vitória, volte para trás. a pergunta era feita e a resposta era voltar. As pessoas não querem se humilhar. Se Adão entendesse quando Deus perguntou onde estás? Deus estava dizendo para ele, você precisa voltar para o princípio de tudo. precisa entender que cometeu um pecado, errou e agora tem que rejeitar, renunciar a si mesmo para reiniciar a história da sua vida. E a humilhação ninguém quer. Que humilhar é pesado, mas o anjo falou volta para a tua senhora e te humilha debaixo das mãos dela. Porque é um propósito, o versículo 10 vai dizer o propósito gente, presta atenção, é importante isso. Gênesis ali 16 10 disse-lhe mais o anjo do Senhor multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira que por numerosas não será contada. Era um egípcio uma serva em fuga. Se ela volta, ela prospera, ela prospera. Se ela prossegue, ela é destruída. Porque tem muita gente na igreja que estão destruídos, fracassados, pastor, porque não voltam. Não sabe dar um passo atrás, não sabe se humilhar, não sabe se curvar diante de realidades. porque tem muitos líderes fracassando, altares fracassando, porque a palavra dele passa a ser a última e a única. E quando muitas vezes tem que haver uma palavra de meio termo para poder entender o processo do céu, Adão não entendeu e disse, eu tive medo e de repente ele disse, estou nu, estava nu e Deus faz a segunda pergunta, ele disse, quem te fez saber que estavas nu? Ora, Deus sabe tudo, a água vai ter que voltar para poder ser multiplicada. É interessante que o tempo passa, anos depois, a água vai estar no capítulo 21 do Gênesis, no verso 17, verso 16, ela se retira de perto do filho para deixar o filho morrer embaixo de uns arbustos. Olha só, gente, é incrível isso, afastando-se foi, assentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, o que é isso? 100 a 150 metros. Porque dizia, assim não verei morrer o menino, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas tem uma promessa, se você voltou e se humilhou, a promessa não vai morrer. O que Deus te prometeu está preso a uma resposta. Você deu a resposta que ele queria ouvir, então o inferno não vai te engolir. Satanás não vai te destruir, porque Deus ouviu a tua resposta. Haga voltou. O tempo passou, aí duas décadas por aí, próximo a duas décadas. Talvez ali estava com 17, 18 anos, Ismael, cerca de quase 20 anos, duas décadas, aproximadamente. Ela está de novo no deserto, mas não está em fuga, porque agora ela foi liberada legalmente com a promessa, que é nesse capítulo 21, verso 14, quando Abraão libera ela de uma maneira tranquila e segura, coloca alimento, coloca água no odre, coloca sobre o animal de madrugada, Abraão faz tudo certinho e libera ela, ela está indo com suprimento, porque deu uma resposta certa. Qual é a sua resposta hoje para o seu fracasso? Deus está perguntando, por que você fracassou? Aonde está você? Aonde está seus sonhos? Aonde está seus pensamentos? onde está sua identidade? Quem te fez saber que estava nus? Quem te fez saber isto? Deus tem uma resposta para as nossas respostas. Agora Aga vai para ali, sai debaixo de uma unção, mas chega no deserto que ela pensa, o menino vai morrer. você acha que a promessa que Deus te fez vai se acabar? Você acha que o Deus que te prometeu não é suficientemente capaz de cumprir o que prometeu? Você pensa que Deus esquece das suas respostas? Não esquece. No verso 21, no verso 17 desse capítulo, quando a gente lê, a gente vê isso aí. Olha só, Deus porém ouviu a voz do menino. Olha só, Deus não ouve a voz de ága, Deus ouve a voz da promessa. A promessa tem voz. O que Deus te prometeu tem som. O que Deus te prometeu emite som para os céus. Você está aqui, eu estou aqui na terra agora, mas as promessas que Deus me fez, que ainda não cumpriu, ela emite som nos céus. Não é hora de morrer, porque a promessa ainda não cumpriu. Não é hora de sucumbir, porque a promessa ainda não cumpriu, as respostas estão vindo à altura. Então a promessa vai se cumprir, Deus é todo poderoso para cumprir. Interessante que Haga lá no mesmo deserto, está debaixo de uma fonte de água, o anjo aparece, aqui ela está debaixo de uma situação terrível, e aí diz, Deus porém ouviu a voz do menino, e o anjo do céu, o mesmo anjo, do Senhor, chamou do céu a Haga, e lhe disse, que tens? Lá ele perguntou, de onde vens, para onde vais? E agora ele pergunta, o que tem? O que está acontecendo com você? O que está passando por dentro de você? você cumpriu o que foi te dito, a promessa está em curso, agora o que tens? Por que está chorando? Por que tirou a promessa de perto de você? Por que se distanciou da promessa, se ausentou da promessa? Por que isto? qual é o propósito de você largar a promessa que Deus te deu? Dizer que já está velho, que já não tem mais condição, que não tem mais condição de vencer? Gente, o que Deus prometeu não está preso ao tempo cronológico, está ligado ao tempo cairós, aleluia, está ligado no tempo eterno de Deus. É interessante porque lá no capítulo 16, ela está junto às águas, aqui, ela está junto às águas, a diferença é que aqui ela vê as águas, e aqui ela não vê as águas, mas ela ouve o mesmo anjo, do mesmo céu, do mesmo Deus, aleluia. Então Deus está falando com você, e você não vai acabar, sua empresa não vai falir, seus sonhos não vão submergir, mas vai emergir para a glória de Deus. É interessante porque o anjo diz que tens águas, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, é onde você está, Deus está, o ambiente de Deus está nele, ele construiu um ambiente para águas, multiplicarei o teu descendente e a tua descendência não se dará modo de contar sobre a terra, ele primeiro promete a águas, depois vai falar com Abraão sobre esse respeito no capítulo 17, mas primeiro ele fala com águas, ele diz, águas, eu multiplicarei e você está grávida e o menino que está dentro de você coloca o nome dele de Ismael está lá no capítulo 16, quem dá o nome para o menino é Deus, aleluia, Deus tem nome para a promessa, Deus tem nome, Deus tem identidade, a promessa tem uma identidade, aleluia, a promessa tem um DNA, tem uma estrutura, tem uma meta, tem um alvo, tem um tempo para ela se realizar na minha vida e na sua vida para a glória de Deus, os desertos não são para nos diminuir ou nos desconstruir, os desertos são para nos edificar e nos elevar para sairmos mais sólidos, mais vivos, mais cheios do Espírito Santo de Deus, Deus sabe o que está fazendo, Deus fala para ela isso, e olha o versículo 18, olha que coisa tremenda, ergue-te, fique em pé, você está prostrada, mais uma vez, você está caída, e a promessa está dentro de você, ao distante dos seus olhos, Deus prometeu, ergue-te, levanta-te, sai desse marasmo de vida, não deixe o coronavírus ser maior do que o Deus que você serve, não deixe o tempo atual, a crise financeira, superar a promessa que Deus te deu, não deixe a crise de relacionamento superar o ambiente da família que Deus te deu, Deus está no ambiente, está confuso, está em crise, marido e mulher em crise, pai e filhos, mas Deus construiu esse ambiente, e Ele já falou com vocês, já explicou, já profetizou, já revelou, que tu e a tua casa servirá ao Senhor, aleluia, mas os desertos nos afastam, nos distanciam, e a gente olha para os desertos e ver aquilo ali como algo insuperável, agavei isto desta maneira, mas Deus fala, ergue-te, primeiro você tem que se erguer, tem que se levantar, e agora levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo, aleluia, aleluia, o que é que Deus está dizendo, primeiro é de volta para tua serva, humilha de volta para tua senhora, humilha-te debaixo das mãos dela, agora ele está dizendo o contrário, agar, já cumpriu, você se humilhou, você está debaixo da promessa, agora o fracasso não é por causa da tua senhora, não é por causa do teu senhor, fracasso é em ti mesmo, então levanta-te, levante o rapaz, pegue pela mão, pegue a promessa de volta, se estrutura nela, porque a glória de Deus virá sobre você, quantas vezes nós largamos a promessa, é interessante isto, porque grande povo, verso 19, olha que coisa gente, abrindo-lhe Deus os olhos, a mesma fonte, estava ali, não é que Deus cavou um novo poço, não é que Deus abriu, não estava ali, mas no tempo de crise a gente perde a visão da promessa, e a gente seca, e não sabemos a resposta a Deus, Haga deu uma resposta, porque ela se levantou, e abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ela, encheu de água o outro, e deu de beber o rapaz, meu Deus, aleluia, a pergunta quer uma resposta, a resposta foi, ela se levantou, pegou o rapaz pela mão, Deus abriu os olhos, pegou o outro, encheu de água, e deu de beber, será que não é a hora da gente alimentar a promessa que Deus nos fez? Alimentar aquilo que Deus já construiu dentro da gente, cara, Deus nos chamou para sermos luz, não podemos deixar o diabo nos encerrar nas trevas, Deus nos chamou para sermos vencedores, Deus nos chamou para vencer, é a mesma coisa quando Deus fala com Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel, pega Ezequiel no capítulo 37, versículo 1, ele pega de de repente leva o cara, voa com rapaz, sai com rapaz pelo mundo a fora, veio sobre minha mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, olha o ambiente que Deus criou para ele realizar milagre, Deus está no ambiente, agora nós podemos mudar a figura que está no ambiente, Adão poderia mudar aquilo ali, em vez de ser um caos, poderia confessar o pecado, confessar o erro, Deus falaria, deixa comigo que eu vou ajeitar as coisas, vamos mudar as coisas, não estou com medo, a mulher que tu me deste, é, o que é isso que fizesse, a serpente me enganou, ninguém assume nada, Aga foi assumindo, Aga foi controlando, Aga foi chegando no ambiente aqui, agora Ezequiel, Deus deixa o camarada no meio de um vale de ossos secos, pensa num ambiente macabro, cheio de caveirinho, pensa num ambiente mal cheiroso, era aquele ali, Ezequiel, capítulo 37, por favor, olha só, pensa num ambiente nesse versículo dois, pensa, pensa bem nisso, versículo dois, olha só, e me fez andar ao redor deles, cara, é loucura, por uma pergunta, porque não perguntou logo, não, Deus permite a gente girar em torno de ambientes esquisitos, Deus nos coloca às vezes em ambientes estranhos, mas Ele está no ambiente, o ambiente é Dele, aleluia, aleluia, Deus está no ambiente que Ele te coloca, e é interessante que daqui fez andar, em redor, era muito, em redor deles era muito seco, era sequíssimo, a superfície numerosa no vale estava sequíssimo, verso 3, olha só o que acontece, então me perguntou, filho do homem acaso, poderão reviver estes ossos? Eu estou te perguntando, este ambiente é podre, este ambiente não serve, cheira mal, cheiro da idolatria, cheiro da feitiçaria, cheiro da orgia, cheiro do inferno, Deus manda a gente para cada missões, cada campo missionário, que você chega, aquilo é o inferno, o que se ouve é só caos, crime, estupro, suicídio, morte, devastação, meu Deus, você chega ali, parece que está num cemitério de pessoas vivas, apodrecendo em vida, pessoas sequíssimas, sem força para reagir, você entra em ambiente, chega numa família, está toda destroçada, sentimento da mulher pelo marido, vice-versa, tudo seco, tudo destruído, o álcool está presente, a droga está presente, a pornografia está presente, o adutério está presente, Deus te coloca ali no meio para resolver aquela situação, ele vai te perguntar, ele nos colocou nesse bairro aqui, quando chegamos aqui junto ao apóstolo de Jauma, e os cinco ministérios, meu Deus, havia até faculdade de umbanda, de repente Deus falou, é hora de limpar, aleluia, é hora de tirar essas coisas, você, vê o que? Eu vejo o vale dos ossos secos, você crê que eles podem reviver? A pergunta, olha só, a pergunta é esta, você crê que eles podem reviver? Será que nós cremos que o milagre pode acontecer? Nesse Ezequiel 37, será que nós cremos? Qual é a resposta? A resposta foi simples, tu o sabes, Senhor. Pronto, acabou. O que Ezequiel quis dizer foi, Senhor, quem criou o homem? Será que foi um exército? Foi uma família? Um cemitério? De gente que o Senhor criou? Agora são ossos. se o Senhor quiser, ele pode. E Deus olha para Ezequiel ali nesse 37, versículo 3 para frente, você vai ver que ele diz assim, tu o sabes. Deus então diz, então, profetiza. É interessante que ele libera uma profecia e diz assim, ossos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos, ouvi a palavra. Ele está falando para três ossos, para juntar todos os outros ossos. Ele está falando para um osso chamado martelo, o outro osso chamado bigorna, e o outro osso chamado estribo. Três ossos, que é aqui, o menor osso do corpo humano chama estribo, o martelo e a bigorna. Quando ele fala ossos, ouvir, ele está falando para os ossos do ouvido. Quando os ossos do ouvido ouvem, alinham o som, vai buscar no cérebro a ligação do sentimento, aí começa o barulho, todos os ossos procuram os seus ossos. Porque ele falou para os ossos certos, falou para o estribo, falou para o martelo, falou para a bigorna. vocês três, se se unirem com o seu próprio DNA, com a sua própria estrutura, com a sua própria visão, com o próprio sentimento que havia antes de ser sequíssimos, vocês ouvirem a voz do Criador, todos os seus ossos se ajuntarão a ti, aleluia. e a Bíblia diz e houve um barulho entre os ossos e cada osso procurou o seu osso. Isso quer dizer Deus traz a união de tal perfeita, de tal maneira que a perfeição é gloriosa, aleluia. A maldição é desfeita completamente porque o osso que ouviu foi o osso singular chamado estribo. este ossinho é o menor do corpo humano, mas é o mais responsável pelo corpo todo. Quando a Bíblia diz que o maior será, que o menor será o maior é aqui, aleluia. Aleluia. Ele lança sentimento, ele joga emoções, ele cria acústica, ele cria a forma do ouvido comunicar com o cérebro, o cérebro comunicar com o corpo todo, ele cria um ambiente junto à bigorna que é onde dá acústica melhor e o martelo que dá o foco da audição, mas o estribo é o osso mais importante para nós vivermos, quando é um osso frágil, quando ele é quebrado não tem como consertar, quebrou ele, não se ouve mais direito, sistema nervoso se abala, então é realmente um osso muito importante, interessante, como Ezequiel fala, ossos, ouvir, aleluia, aleluia, a pergunta é, pode reviver? Tu sabes, então profetiza, então, ossos, ouvir, a voz do Senhor, teu Deus, você que está aí com a vida seca, sequíssima, ouvir agora, libera seus tribo agora, deixa ligar as fontes de conexões, porque o teu DNA não é para o inferno, é para a glória de Deus, aleluia, Deus sempre vai perguntar algo para alguém, quando Jesus me salvou, ele falou, Paulo, eu sou Jesus da tua mãe, se você crer em mim, eu farei isto, 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 falei, eu creio, ele disse, então eu farei, gente, é interessante as perguntas, para a gente encerrar aqui e orar, quando a gente vê o capítulo 9 de Mateus, não sei que eu estou pulando aqui, correndo, verso 28, na verdade o 27, mas é interessante porque são duas pessoas partindo Jesus dali, seguiram no dois cegos, cara, como dois cegos seguem alguém? meu irmão, dois cegos, um deu a mão ao outro e falou assim, vamos juntos, se cair, cai os dois de uma vez só, mas se levantar, levanta os dois de uma vez só, aleluia, aleluia, e seguiram no dois cegos, e clamando, clamando, tenha compaixão de nós, filho de Davi, tenha compaixão de nós, e é interessante, tendo eles entrado na casa, aproximaram-se os cegos, amém? E Jesus lhe perguntou, crentes que eu posso fazer isto? Vocês creem? Cara, vocês veem que nem dois, vocês não enxergam, mas não erram o caminho, vocês passaram por pessoas, passaram no meio da massa, acertou a porta, vocês entraram aqui, onde eu estou? Vocês estão gritando pelo filho de Davi, a promessa, a história, aquele que veio, o governo está sob os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que veio para restaurar, o altar, veio restaurar, o tabernáculo de Davi, vocês estão gritando pela promessa, se vocês estão gritando pela promessa, já ouviram, já sentiram coisas por aí afora, agora eu quero fazer a pergunta a vocês, vocês creem que eu posso fazer isto? Será que não é esta a pergunta de Jesus para nós hoje? Você crê que eu posso mudar a sua situação financeira no meio de uma crise financeira mundial, uma crise capitalista mundial? Você crê que eu posso restaurar a sua saúde no meio de uma pandemia chamada Covid-19? Você crê que eu posso fazer isto? Você crê que eu posso fazer a igreja sair de onde está presa atrás das portas, isolada, quarentena, distanciamento, você crê que quando o culto voltar presidencial, eu trago a igreja de mil para dois mil, de dois mil para quatro mil, de quatro para seis mil, você crê que eu posso fazer isto? Ou vai viver fechando porta e gritando lá na agonia? Alguém me leva até ele, alguém me leva até ele, não os dois seguem meter o pé. Jesus falou, cara, vocês passaram pelo pior, vocês creem que eu posso fazer isto? Olha só a resposta, no verso 28, olha só a resposta, gente, volta ali, Mateus, responderam-lhe, crente que eu posso fazer isto? Responderam-lhes, o quê? Sim, Senhor. Resposta, gente, que gera milagre. Resposta de Adão não foi boa, não gerou milagre, mas a da Ága foi boa, na segunda confusão que ela se meteu, lá estava Deus, aleluia, aleluia, dizer que é uma resposta boa, os ossos reviveram, os estribos, os estribos ouviram, cada estribo ouviu, cada martelo do corpo, DNA, você imagina ele falando para aquele universo os DNA se uniram, meu Deus, a estrutura voltou, aqui, vocês creem que eu posso fazer isto? Verso 29, olha a resposta como é, então lhes tocou os olhos dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé, aonde estás? É uma pergunta de Deus para mim e para você, aonde estás? Aonde estamos? Pessoal do louvor, aonde está a nossa fé? que ambiente estamos presos, gente? É uma pergunta que Cristo quer nos, quer nos responder, mas ele quer ouvir a nossa resposta. Eu penso que a resposta de Adão a mais lógica seria, Senhor, eu estou com os sentimentos confusos, eu estou com o sentimento de medo, eu nunca tive isso, e eu estou com medo do Senhor, eu estou nu, sempre estive nu, mas nunca vi o que eu estou vendo agora, eu olho para mim e sinto o caos, eu olho para Eva e vejo uma desgraça total, Senhor, eu estou aqui, não, sabe qual é a resposta do Adão? A mulher que tu me deste, sabe qual é a resposta da Eva? Serpente me enganou, sabe qual é o final? Portas fechadas, Adão e Eva fora do Éden, fora da promessa, mas Deus por ser bondoso colocou a promessa a esta, verso 15 do capítulo 3 do Gênesis, Deus diz assim, para a serpente maldita és tu, rastejerás e comerás o pó da terra em todo o tempo, a tua descendência ferirá o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher lhe esmagará a cabeça, uma promessa, Deus tem algo para te falar, Deus tem algo para te entregar, eu não quero passar muito tempo orando aqui, eu quero que você entenda que Deus está te perguntando alguma coisa, aonde você está? aonde está os seus pensamentos, aonde está as suas emoções, aonde está os seus sentimentos, aonde está a sua fé, aonde está? o ambiente Deus criou, não importa o ambiente Deus está dentro, se é vale dos ossos secos, Ele está lá, se é fuga no deserto, Ele está lá, se é a fonte das águas, Ele está lá, se é dentro da casa, Ele está lá, estivemos aqui no deserto, no Éden, deserto de água, deserto de novo, vale de ossos secos, dentro de uma casa onde Jesus está, não importa, Ele só quer uma resposta, você crê que eu posso fazer isto? Você crê que eu posso mudar a sua situação? Você crê que eu posso transformar suas trevas em luz, seu medo em coragem, sua doença e saúde, sua miséria e prosperidade, sua sequidão e manancial de água, oh, aonde você está? De onde vem? Para onde vais? Qual é o seu destino final? Você sabe de onde está vindo? Sei, fugindo da minha senhora, sabe para onde vais? Não sei, então volta, te humilha, te humilha, se humilha agora, dê um passo atrás, pede perdão à sua esposa, aos seus filhos, a sua esposa, aos seus filhos, pede perdão aos seus pais, pede perdão a quem te direito é, se humilha, se curva, porque a tua posteridade calcará a glória de Deus. Aleluia! Perguntas de Deus. Perguntas de Deus. Perguntas de Deus. Leva lá, gente. Assim é, Senhor. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde estás? Que conclusão você se meteu? Que dificuldade você entrou? Que crise se estabeleceu? Aonde? Aonde? Onde estás? Onde está? Onde está? Onde está? É o Deus. É o Periódico, nde está? Onde está? Ele é o Deus. Eu quero agradecer. Onde está? Não seremos abalados